Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Estava separando aqui os livros. Sim, hoje é dica de livro aqui no canal. Muitos me escrevem perguntando livros a respeito de tal obra, de tal autor, e às vezes eu gravei vídeo falando sobre esse livro. E daí a pessoa vai procurar no meio de mais de mil e tantos vídeos que nós temos aqui no canal e acaba não achando. Então eu falei, eu vou gravar aqui um vídeo com algumas obras que eu considero importantes. É claro que não são todas. Eu vou deixar claro isso daí. Não são todas, gente. Alguns amigos vão dizer, ah, mas você não falou de tal livro. Ah, você não falou de Santo Tomás. Ah, você não falou da Patrística. Ah, você não falou de tal coisa. Ah, você não falou Daniel Roupes. Do Dawson, você não falou de outros autores aí, dentro da questão da história, teologia, filosofia. Calma, gente. Calma. Vamos aqui, devagar. Inclusive para trazer obras para quem está chegando. Eu quero conversar com quem também está chegando aqui no canal, está chegando na Igreja Católica, está começando a se converter, tem interesse na Igreja Católica. São obras para auxiliar, para dar uma base. Então, eu vou gravar aqui vários vídeos falando sobre livros e eu vou tentar gravar um vídeo com vários livros. Para facilitar, inclusive, a busca, a procura. Vou deixar os abraços, gente. Vocês estão deixando o nome e a cidade onde vocês me assistem? É importante para participar aqui do vídeo. É. Matheus Ribeiro, de São Francisco, Minas Gerais. Um abraço. Newton, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu que é Luiz de França Júnior, de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Maria Alice Ferreira, de Salvador, Bahia. E o Pedro de Campo Largo, Paraná. Deixe o seu nome e a cidade onde você me assiste, se quiser participar aqui, deste quadro do Observatório Católico. Deixe o seu nome. Também me mande, se você quiser, no Twitter, no Instagram. Também estou por lá. E por mensagem por lá. Começando com este livro aqui, que é um livro de fácil compreensão, que trata o básico e que narra um assunto importante, que é a conversão, gente. A conversão. Mostra o testemunho de um casal que era calvinista. Ele era pastor. Isso não lhe era, né? É o Scott e a Kimberly Wren. Todos os caminhos levam a Roma. A ver, este título, Todos os caminhos levam a Roma, você tem vários livros que tratam desse título, mas esta obra aqui traz o percurso de Scott Wren e de sua esposa Kimberly para o catolicismo. É um livro de fácil compreensão. É importante. Ah, se você for comprar Todos os caminhos levam a Roma, compre também o Banquete do Cordeiro. Também é muito bom. É muito bom. Uma obra essencial também para compreensão. De bases, o catolicismo. Estou aqui colocando a questão do Beabá. A questão, iniciando aqui, começar por Scott Wren, porque ele mostra a questão da conversão, gente. A questão de um pastor calvinista que foi para o catolicismo, que se converteu ao catolicismo. Ele é só a família inteira. Joseph Ratzinger, Bento XVI, O Ser Cristão na Era Neopagã. Esse é o volume 1, Discursos e Homilias, de 86 a 99, do Ratzinger, Bento XVI, são três obras dessas. Três obras. Aqui eu estou mostrando a um. Se você puder, compre as três. Já pegue as três lá na sua plataforma de compras e livros. Eu não sei onde você acaba comprando livros. Uma dica que eu dou. Não vá atrás de livraria de shopping center. Os livros são demasiados caros. Compre na internet, aí você faça uma pesquisa, muitas vezes tem os livros usados que compensam. Ou livros semi-novos, praticamente novos, vendidos nas plataformas dessas aí, tipo estante virtual e tudo mais, ou até nos sites de e-commerce também. Eu falo para as pessoas porque tem muita gente que fala, ah, o livro é muito caro e tal. Procure uma opção, procure o livro usado. Então, essa que é a questão aqui. Eu prefiro o papel. Eu sou na época do analógico nessa parte. Embora eu ame muito tecnologia, mas nessa parte de livro eu sou do papel, gente. Não sei. Deixa baixo também o que você acha disso. Curiosidade aqui. Esse livro, eu já falei ele demasiadas vezes. menudas vezes eu já falei porque, para mim, é um livro que me mostrou muito. Eu creio que vai mostrar também para você, né? O Padre Antônio Royal Marim, fantástico, fantástico, né? Ele escreve aqui com uma sensibilidade, gente. Olha, eu não canso de falar dessa obra. Você vai ver aqui que eu tenho uns 10 vídeos falando sobre isso. Não custa aqui gravar, falar o décimo primeiro. Ser ou não ser santo, eis a questão. é do compêndio da Teologia de la Perfección Cristiana. É uma obra aqui. É uma teologia em espanhol, né? O Padre Royal Marim. Olha, é aqui para você compreender também. É questão básica também, gente. Para quem está começando a questão do catolicismo, é importante ler essas obras. Outro clássico aqui, a Ortodoxia do Chesterton. Pegue também e leia. Tem gente que fala que leu o Chesterton, mas não leu nada. A gente sabe quando a pessoa lê um livro. Falarem em ler livro, muitas pessoas também falam que leu, mas não leu. Ou fica papagaiando tonteria. É esta obra aqui que também é importante o católico ler. É o Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Uma questão de uma crítica sociológica do Max Weber. É de interesse de todo mundo ler isso daqui. E dica de ouro. Dica de ouro para você que for ler essa obra. Primeiro, não tenha pressa. Não tenha pressa. Não caia na tentação da pressa. Isso eu falo para qualquer livro que você for ler. Desde o livro menor até o livro maior. Um livro mais grosso e tudo mais. É com uma linguagem um pouco mais complicada. Porque esta obra aqui tem uma linguagem um tanto densa. Eu falo aqui. Você precisa ler inclusive as observações. Então não tenha pressa. Leia as observações com calma. Faça suas anotações. Tem também debate desse livro na internet. E compreenda ele. Por favor, compreenda. É interessante compreender esse livro. Porque tem gente aí papagaiano tonteria inclusive na internet sem conhecer essa obra. Achando que Max Weber no caso elogia. não. Ele faz uma crítica. Ele tem uma questão de uma crítica dentro da questão do protestantismo. A relação do protestantismo com o trabalho, o protestantismo com a sociedade. Enfim. Então a questão do calvinismo. Ele faz uma comparação entre as denominações seitas aí. Então é importante que você leia essa crítica. e tem gente que fala não, esse livro aqui narra é que os países protestantes são mais desenvolvidos que os católicos. Não leu, não entendeu nada. Não entendeu nada. Nada. Então leia e entenda isso daqui, gente. Por favor. Ah. Ah. Vamos lá. Esquecendo do italiano aqui. Rino Camilleri. A Verdadeira História da Inquisição. Professor italiano Rino Camilleri que é especialista em história sobre a Inquisição. Inclusive eu vou utilizar esse livro para falar das nossas mini-aulas sobre a Inquisição. Que o ralá será lançado ainda este ano. Esperançosamente. Ah. Miguel Ayuso. Eu não poderia deixar de citar Miguel Ayuso. Professor Miguel Ayuso. É. Carlista. Tudo mais. Grande intelectual. Espanhol. A Constituição Cristã dos Estados. Leia esse e pegue também, gente. Cabeça da Górgona. Esse aqui é o 2. Você encontra com a resistência cultural. O José Loureiro. Você vai lá no site e procura também. Deve ter nas plataformas e livros também para vender essas obras aqui. Procure. Faça uma pesquisa. Belloch. Pegue também o Belloch. Estado serviu. Tem que conhecer um pouco a questão do distributismo. For para compreender um pouco a questão teológica cristã, você tem que entender as ramificações dela. A questão é essa daí. Como que o catolicismo, a questão da cristandade, se espalhou pela sociedade? Miguel Ayuso trata. E ele faz uma crítica sobre a questão da desnaturalização da sociedade, bem como da secularização dos nossos tempos. E daí entra com um complemento Belloch, que você vai ver no retrovisor também. Sobre a questão das relações de trabalho, sobre a questão do dinheiro, do compadrio, enfim, questões sociais, basicamente. e junto com o Chesterton também, o Belloch, um grande dupla, falando sobre distributismo. Bom, compre, gente, compre, pesquise, se não der para comprar tudo agora, compre um, compre um site de livro usado, dê um jeito, assim, ah, eu prefiro em formato digital, beleza, ah, eu prefiro um livro físico, igual eu aqui, né, eu não faço anotação no livro, eu tenho um cadernão que eu vou anotando tudo, aí depois eu vou lendo, vou repassando as manifestações importantes que eu coloco no caderno, né, então, gente, ó, uma dica básica aqui, são algumas obras, eu vou gravar mais livros aqui e vou falar de mais obras também, assim que eu for separando, eu vou gravando mais questões e dicas de livros, né, gente, um forte abraço, fiquem com Deus, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber a notificação de vídeo novo, faça parte do nosso grupo no Telegram, o link está abaixo na descrição, precisa falar comigo, arroba ribeiro católico nas redes sociais, tá bom, um forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, rezo a santa e até breve.